Olá, meus amigos e fãs do canal Tipo Assim! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Tava com saudade da gente, né? Tava com saudade da nossa lista, né? Peraí, 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 para, 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 para! Mas antes, tenho que te dar os parabéns, porque cortou o cabelo. Tá aqui, enfim, gente, tava aparecendo um leão de zoológico abandonado. Então, tá bem que você cortou o cabelinho pra eles hoje, né? Vai começar? Porque pra mim você não corta, só que você vai gravar o vídeo. Mostra pro pessoal a sua luvinha do Ben 10. Uma luvinha do Ben 10. Suelen, quando aperta aqui no meio, ela mofa. Suelen mofa, ela vira Sônia Abrão. Ai! Não é pra ficar tretando um com o outro. Hoje o vídeo é pra falar sobre 5 filmes que vale a pena assistir. 5 filmes que você tem que assistir agora. Agora não, né? Agora não, a pessoa tem que assistir o nosso vídeo. Assiste primeiro o nosso vídeo e depois você assiste as indicações. Mas são filmes que, na verdade, são aquele tipo de filme de lição de vida, sabe? Então, o vídeo de hoje é pra falar sobre 5 filmes pra te fazer pensar na sua própria vida. E o primeiro filme é... Um sonho possível. Um casal bem sucedido financeiramente resolve dar abrigo a um jovem que está tentando fugir da chuva. Ele dorme na casa e a família começa a criar os laços afetivos com ele. Ele é pobre, filho de uma mãe viciada e negro. Ele mais tarde se tornou uma grande estrela do futebol americano. Filmaço. Filmaço. E por que que é um filmaço, amor? Ai, gente, é muito emocionante, sabe? É quando você sente assim, caramba, ainda existe humanidade nos seres humanos. É porque é baseado em fatos reais, né? Sim, é baseado em fatos reais. É baseado numa história real. Uma história real, né? E cara, tem uma cena que ele tá na casa da mulher rica e aí ela fala sobre o quarto, né? Ela pergunta, mas você não tem o seu quarto? Ele, eu nunca tive nenhuma cama. É, tipo, aquela era a primeira cama dele, então, tipo, aí pega assim, tipo o seu madruga, né? Esse filme é pra te fazer pensar nas coisas boas que você pode fazer que talvez você não esteja fazendo. E o segundo filme é... Um sonho de liberdade. Um banqueiro é acusado e condenado de matar a sua esposa, que estava traindo ele. Só que ele nunca cometeu esse crime. Resultado, ele vai pra cadeia e lá começa a cultivar o maior perigo pra um presidiário. A esperança de liberdade. Filmaço, filmaço. Esse tá no topo do IMDB. Sim, esse é o primeiro da lista, né? Esse é o primeiro da lista lá do IMDB. A gente foi por indicação do IMDB e eu fiquei impressionado como a gente não tinha assistido esse filme antes, né? Eu acho que eu já tinha assistido. Ah, não é a gente não. Só que fazia muito tempo e eu não lembrava. Era assim, sabe, cenas bem soltas na minha cabeça. Mas eu não lembrava de praticamente nada. Nada a ver, Sônia Branco. Você não tinha assistido. Esse filme tá na nossa lista porque ele mostra uma verdade. Quem tem esperança não desiste facilmente. Nem só isso também, né? Como que o personagem, ele também tirou daquela situação por ele ser inocente, mas mesmo assim ele tentou mudar a história daquele presídio, né? Ele construiu uma biblioteca pra ensinar os presos a lerem e a escrever e ter um mundo mais lúdico ali naquela situação tão difícil da vida, né? Ele revoluciona a forma como os presos são tratados, como tá aposta a realidade da cadeia. Esse filme mexe. Olha a pena. É um filme pra se pensar outras questões aí relacionadas às pessoas que estão... Justiça, sobre sistema prisional, sobre esperança e principalmente liberdade. O que é isso? Qual é o preço, né? Dessa liberdade. O que é isso? O próximo filme é A Procura da Felicidade, gente. Quem é que não fica nervoso vendo o Will Smith desesperado? Gente, primeiro que o Will Smith já é um excelentíssimo ator. Então, ele traz uma verdade no personagem que você fica angustiado junto com ele. Um homem pai de família encontra sérios problemas financeiros. Sua esposa decide partir e ele fica com seu filho, pai solteiro, pobre. Ele ganha vida vendendo um produto que não desperta muito interesse. Então, ele consegue uma vaga de estágio sem salário numa importante corretora de ações, na esperança de que ao fim do estágio ele consiga um emprego digno. Enquanto não consegue, hahaha, é perrengue atrás de perrengue. Todo mundo indicou esse filme pra gente assistir. Nós assistimos, eu vi duas vezes, me emocionei duas vezes, mas por que ele tá na nossa lista? Nossa, gente, eu acho que é mais a questão, uma questão mais filosófica, né? De o que é felicidade? Como que você encontra ela? Ela é algo passageiro ou é algo que vai ser duradouro na sua vida? Tem uma cena no final desse filme que ele fala que a felicidade é um espacinho curto da vida, um momento muito rápido, efêmero, específico, mas ela invade, ela faz tudo ter sentido. É bem isso, né? A gente fica, nossa, você é feliz? Tipo, não tem... Essa pergunta não faz muito sentido, você é feliz? Seria mais, você está feliz porque são momentos, né? Não é um sentimento fixo que você vai ter aí pra sempre. Nossa, eu sou eternamente feliz. Não. Uma segunda coisa que vale a pena destacar é o que, amor? É o amor entre o pai e o filho, né? Na verdade, o pai, mesmo passando os perrengues que ele passou, ele decidiu ficar com o filho dele. Ele falou, não, virou pra esposa e falou, não, quem vai ficar com ele sou eu. Tipo, deixa que eu me viro. E, gente, tem cada cena de cortar o coração. Não, e ele não deixa nem o filho tomar ciência do que está acontecendo. Ele protege o lúdico. Ele tenta brincar, ele tenta brincar com a situação e tirar daquilo o máximo de proveito que ele pode pro filho não perceber o perrengasso que eles estão passando. Não, naquela cena lá do metrô, enquanto o filho tá rindo, tá eu, você e os me chorando. Todos me chorando. O próximo filme é o Gênio Indomável. Um jovem que já teve problemas com a polícia e que trabalha na universidade, resolve um problema dificílimo de matemática e acaba se revelando como um gênio. Um professor resolve adotar intelectualmente o rapaz que, para não ser preso, acaba sendo obrigado a fazer terapia, o que não funciona a princípio até que ele encontra o psicólogo. Na verdade, até que ele encontra o Robin Williams, né? Porque se eu encontrasse o Robin Williams, eu ia me curar rapidinho também. Primeiro, vamos falar sobre o Robin Williams. Ele é um espetáculo à parte. Eu acho que eu não teve um filme do Robin Williams que eu não tenha gostado. Eu gostei de todos os filmes dele. Sofri pra caramba quando descobri que ele tinha se suicidado. A gente não superou ainda. Não dá pra superar o Robin Williams. Então, esse filme é sensacional, ele é sensacional. E você pode falar mais que você é professor, então eu acho que tem uma ligação aí mais com você. Esse filme, primeiro, ele mexe com aquilo que você quer pra sua vida. Porque, às vezes, quando você tem uma habilidade, as pessoas começam a dizer, ah, você dança muito bem, então você vai ser dançarina, você fala muito bem, você tem que ser locutor. Só que você não quer aquilo. É o caso. O cara é um gênio. O cara é um... Só que ele... O valor que ele tem é outro. O Noel, ele não quer se tornar um grande gênio da matemática, ele não quer se tornar um reconhecido. Ele quer família. É, porque é difícil. É porque realmente é difícil de entender. Porque ele é um rapaz muito, muito humilde, que sofreu muito, principalmente com maus tratos, que passou por vários lares adotivos. Então, assim, a gente fica querendo que ele escolha aquele caminho, porque vai... Sucesso. Vai ter um caminho de sucesso, assim, de uma vida melhor. Até o melhor amigo dele fala, tipo, você tem sorte, aproveita isso aí, porque a gente vai ser aqui, ó, construtor a vida inteira. Então, assim, é difícil. A gente realmente torce, mas a gente também entende que, gente, cada um escolhe a vida. O que é? Se tá bem com isso, tá bem, mesmo sendo um gênio da matemática. É, esse filme serve pra você pensar o que é sucesso. Vou te falar, não é um filme melodramático, não é um filme pra você chorar, não é isso. É um filme pra te colocar no eixo e falar assim, e sua vida? Pra onde tá indo? E pra finalizar, O Extraordinário. Um garoto nasce com uma deformação facial, tendo que fazer várias cirurgias plásticas, mas não fica perfeito. E aí chega a hora de ele frequentar a escola, e na escola vai ter que encarar todo mundo observando ele. E também decidir se vai se abrir pra novas amizades ou não. Assumo que, a princípio, quando eu vi o enredo desse filme, eu falei assim, ah, não vou assistir porque deve ser mais um daqueles filmes... Melodramáticos. Melodramáticos. Não, gente, que personagem, que atuação do menininho e de todo mundo. De todo mundo, eu adorei. Acho que realmente é uma lição pra vida em relação a preconceito, acho que dá um tapa sem mão aí na gente. Esse filme serve pra mim pra nos alertar de um dos nossos maiores medos, que é ser ridicularizado pelos outros. Ser olhado, ser taxado por... A nossa aceitação social é muito importante pra nós, pra nós humanos. A gente vive em comunidade, a gente precisa disso, viver em sociedade. Então, é da nossa natureza, né, querer ser aceito pelas pessoas. E é assim, você tem um nariz normal, você tem uma boca normal, um olho normal... Ah, não sou bonita, mas você tem um negócio normal, é diferente de você ter uma face deformada. Agora, você imagina isso pra uma criança de 10 anos, que tem que ir pra escola pra fazer amizade. Caramba! E crianças, se tem um espaço que é do bullying, é a escola. É porque não tem filtro ainda. As crianças não aprenderam a dosar um pouco, não tem noção das consequências. Olha eu falando que é um professor dependendo das crianças. Não é pra permitir o bullying, mas eu consigo entender mais uma criança tratando uma criança mal por causa da aparência do que um adulto. Porque a criança ainda não teve tempo pra aprender ou não foi repreendida ainda. Mas se bem que eu acho que hoje tá ao contrário. Eu acho que as crianças e os adolescentes estão muito mais compreensivos nesse sentido do que os adultos. A gente tem visto atos preconceituosos, a grande maioria vindo de pessoas adultas já, né gente? Maturidade chegou, devia tico e teco dar uma acertada ali, mas não rolou. Então, esse filme serve pra você pensar no que é beleza, o que é ser belo, é por atitude, é por aparência e também qual é a importância que você dá à beleza. Qual a importância que nós damos à beleza. Se eu não tivesse o nariz, meu nariz é feio pra caramba, mas eu tivesse, sei lá, uma boca, como eu ainda me enxergaria como eu, ainda seria amado? Será que eu teria que inventar um novo eu? Eu não sei, esse filme tá com... Ah, tem uma parte no final, vou te falar, são duas apoteoses no filme. Eu falei, você pega o lenço pra todos esses filmes, porque sempre tem os seus momentos emocionantes. Esse daí, o Sueli é mó coração de pedra, não chora nada. Que absurdo, que mentira. Eu sou o coração de manteiga. Tem uma parte no final que eu tava assim, a Sueli tá chorando, amor? Não, amor? Então é isso, meus amigos, gostaram da lista de filmes? Ai, gente, eu espero que vocês gostem, porque foi feita essa seleção com muito carinho. A gente assistiu todos esses aí nas últimas semanas pra ter certeza... Várias vezes, né? Pra ter certeza que a indicação é boa. Então, se você não assistiu esse filme, vai por nós. Pode assistir, porque, ó, vale a pena. E se você também quiser nos seguir no Instagram... Isso aí, arroba sumedrado. E arroba franklinmedrado. Nosso Instagram é um material completamente diferente. Lá no dela tem dicas de beleza, dicas de vida... Tem nossos gatos, que muita gente gosta, então passa lá. E no meu Instagram tem o Pedro Thiago, tem música, tem um monte de coisa, tá bom? E se você quer apoiar o nosso trabalho, basta você se tornar um membro do canal Tipo Assim, tá bom? Isso aí, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo Listear. Beijo, tchau, tchau. Vai morfar, não? Morra, vai? Amor, é de morar. Vai seu lembrão. Cadê a almofada agora? Tchau, tchau, tchau.